Eu acho que o seu problema era justamente esse, Léo. Você viveu tanto tempo que não sentia mais nada. Mas agora... Agora eu sinto, dentro de você, uma tormenta incontrolável. O mais puro e lindo ódio. Agora nós somos iguais. Ele tá vindo. Não se preocupe, Léozinho. A história não termina aqui. Eu vim te oferecer um pacto.